Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo número um do dia, né? Vamos falar de coisa muito importante. Olha essa matéria aqui da Veja. Queda de braço à vista. Você tem uma foto do Lula e você tem uma foto do Lira. Você tem a foto da ala comunista e uma foto da ala globalista, fazendo uma queda de braço. Lembra da época da Dilma e os globalistas? Lembra o que aconteceu com a Dilma? Exatamente, vamos falar sobre isso. Esse vai ser o nosso assunto mais importante do dia. Também vamos falar um pouquinho do TikTok. Uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Vamos falar do juiz que voltou, saiu do hospital, graças a Deus. E também sobre o Lula não tendo poder na Câmara por essa mesma queda de braço à vista. Então vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí. Coloque esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, em todos os lados. Hoje eu estava reparando lá no grupo do Instagram, estava procurando, e vi que uma senhora, a Dona Maria, colocou um dos nossos vídeos lá no Telegram. Muito obrigado. Isso é uma coisa muito bacana quando a gente vê as pessoas compartilhando o nosso vídeo, né? É uma coisa legal. Vamos começar, por que não, sobre isso aqui. TikTok. Galera, eu não sei se vocês sabem disso, mas existe. O TikTok é uma empresa chinesa. Aqui nos Estados Unidos está tendo muita briga para poder bani-la de algumas áreas nos Estados Unidos. Mas o mais interessante é que saiu uma notícia nos 60 minutos, aqui nos Estados Unidos, e essa notícia era uma análise sobre o TikTok. O TikTok, na China, ele fica 40 minutos com a criança, aqueles 40 minutos de idiotização, só palhaçada, aí o TikTok vai e coloca coisas importantes, coisas muito importantes, coisas sobre ciências, coisas sobre tecnologias, coisas muito importantes. Então, é isso que acontece na China. O mesmo TikTok chinês no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ele é 24 horas por dia idiotizando a população. Ou seja, na China, eles estão preparando os seus jovens para ser algo grande. Então, eles não permitem que os jovens venham se idiotizar com o TikTok. Eles colocam um pouco de TikTok e algumas coisas importantes e muito sérias. Já no nosso mundo, aqui no nosso Ocidente, o que acontece? A China quer que o Ocidente acabe. Então, eles colocam o TikTok e idiotização geral. Fizeram uma pesquisa às pessoas que usam o TikTok, os jovens que usam o TikTok. Na China, a pergunta era, o que você será? O que você gostaria de ser quando crescer? Na China, as pessoas diziam que querem ser astronautas, médicos, cientistas, etc. E nos Estados Unidos, quando a mesma pergunta foi feita, eles disseram que gostariam de ser TikTokers. Quer dizer, olha só o que a China está fazendo no Ocidente. Hoje, eu vou fazer a live com a gente, vou explicar um pouquinho mais sobre o ataque da China no Ocidente. Isso é muito interessante para você aprender algumas coisas que a China está fazendo, que é muito sério. Vamos lá. Outra matéria. Nunes Marques deixa o hospital. Isso aqui é de tremenda importância, não sei se você sabe. Mas o Nunes Marques e o André Mendonça, eles serão os chefes, os manda-chuvas do TSE em 2026. Olha, não sei se você concorda comigo ou não, mas vá no comentário e diga, você acha que Bolsonaro perdeu por causa do TSE? Se você acha que sim, coloque sim. Você lembra que o TSE é comandado pelo Alexandre de Moraes e com o segundo comandante, o Barroso? O Bolsonaro não pôde mostrar a imagem da ONU, mostrar a imagem de Londres, mostrar a imagem do 7 de setembro. O Bolsonaro teve matérias, anúncios tirados da televisão, teve aquela parada das rádios. Eu e você não podíamos fazer vídeo falando que Lula era amigo de Ortega, agora estão abraçados. Não podia falar que o Lula era amigo do Maduro. Aquela parada que aconteceu na Baixada, lá no Rio de Janeiro, lá na comunidade, não podíamos falar daquilo. Ou seja, fomos proibidos, censurados a falar de várias coisas. Isso tudo pelo TSE. Imagina se nós não tivéssemos ele, se tivéssemos, por exemplo, o Nunes Marques e o André Mendonça, que não faria esse tipo de coisa. Então é muito importante que a gente olhe pela saúde do Nunes Marques e o André Mendonça, porque 2026, meu amigo, será a grande vitória do Bolsonaro, porque vamos lutar muito, vamos trabalhar muito, e o Nunes Marques e o André Mendonça estarão ali para não deixar acontecer muitas coisas que aconteceram. Então acredito que a gente possa ser uma coisa muito boa. Você vai no comentário, diz para mim, você acha que é muito bom que o Nunes Marques e o André Mendonça estejam encarregados ali em charge, os chefões do TSE em 2026? Vá no comentário e diga para mim. E aqui a matéria mais importante que a gente quer chegar. Vamos lá, matéria mais importante. Veja, olha isso aqui pessoal, quebra de braço à vista. Então olha o que está acontecendo aqui, uma quebra de braço à vista. Isso aqui você tem que olhar o que isso aqui significa. Do um lado você tem o Lula, os comunistas, do outro lado você tem o Lira, os globalistas. Então a Veja, que é uma matéria globalista, uma mídia globalista, está dizendo que está começando a surgir uma queda de braço. Queda de braço à vista. Ou seja, lembra que a gente falou para você que essa coisa de que o Lula é o presidente, mas nós temos o Chuchu como vice-presidente e ninguém gosta do Chuchu? Ninguém. Não tem nenhum esquerdista que gosta do Chuchu. O Lula não gosta do Chuchu, o PT não gosta do Chuchu, o PSOL não gosta do Chuchu, a esquerda não gosta do Chuchu. Que desgraça. Então, como que o Chuchu foi parar como vice do Lula se ninguém o quer? Os globalistas colocaram o Chuchu como uma garantia. Em outras palavras, nós vamos colocar o Lula como presidente do Brasil, mas o Chuchu será a garantia para que o Lula siga as nossas instruções. O problema, pessoal, é que quando você tem dois alfa-dogs, você tem o líder do comunismo no Brasil, que é o Lula, batendo de frente com o líder do globalismo, o que vai acontecer? Eles vão começar a lutar. E o Lula está começando a não obedecer os globalistas. Por exemplo, o desmatamento é uma questão globalista, que estão muito preocupados. O Lula está cagando para o desmatamento. E a questão do Ortega? O Lula foi contra os globalistas e foi contra a questão do Ortega. Claro que nós, conservadores, somos contra os ditadores, mas os globalistas também são contra esses ditadores. Então, o que aconteceu? O Lula foi a favor desses ditadores. O globalismo é contra os navios iranianos que chegaram no Brasil. O Lula foi a favor. Então, o Lula começa a andar em direção ao comunismo e os globalistas começam a perceber essa jogada. Então, está começando essa briga. Está começando. Agora, eu lembro a você que na época da Dilma, o bloco do comunismo, ela só foi impeachmada quando começou-se a quebra de braço entre o Centrão, globalistas, e os comunistas. Ali foi quando aconteceu o impeachment. Claro que mais coisas têm que acontecer. Primeiro, houve até a quebra de braço. Depois, nós tivemos uma população revoltada com tudo o que está acontecendo. Nesse momento, nós temos os enfermeiros indo às ruas, nós estamos vendo aumento da gasolina, estamos vendo desemprego, estamos vendo que o emprego não foi bom, a inflação subindo, muita coisa acontecendo. As pessoas começam a se revoltar, as pessoas começam a ver o desgoverno Lula, a queda de braço começa a acontecer e pode, sim, levar ao impeachment futuro do Lula se essas coisas continuarem acontecendo. Então, é isso que a gente precisa ver acontecer. Essa jogada, essa quebra de braço entre os globalistas e os comunistas e mais toda a destruição desse governo que o povo vem em massa à rua. Nessa pressão, vai acontecer. E outra coisa também, lembra que a CPMI está na mão dos globalistas. Por que os globalistas não colocam a CPI? Por quê? Alguma coisa eles estão esperando. Então, é isso aí, pessoal. Isso é para hoje. Notícia sensacional. A gente já está percebendo essa briga. Já tem matéria da Globo falando dos matamentos. Tem matéria da Globo falando sobre os enfermeiros em greve. Ou seja, a Globo já começa a falar do Lula. Somos globalistas mandando um recado. Ou o Lula muda ou a rasteira vai acontecer. Lembra que até o Papa falou mal do Ortega. Ou seja, os globalistas são contra o Ortega. Os globalistas são contra o Irã. Os globalistas são contra o Putin. E o Putin está com o Irã, com o Ortega e com o Lula. O Lula está passando por muitas dificuldades. Se ele continuar assim, Acredito que sim, ele venha a cair antes de quatro anos de mandato. Deus abençoe a todos. Não esqueça que teremos live hoje às quatro da tarde. Tchau, tchau. Um abração. Não esqueça de dar o joinha se inscrever no canal. Um abraço.